Se nada mudar, no ano que vem Na Índia vou mudar pra ver, meu bem A Índia foi em férias vazias Tornar realidade o sonho meu Jamais eu poderia imaginar De explicar o que me aconteceu E o que me fechou que eu senti Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando neste amor que já deixei Se nada mudar, no ano que vem Na Índia vou mudar pra ver, meu bem Na Índia foi em férias vazias Tornar realidade o sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O que me fechou sem repetir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando neste amor que já deixei Se nada mudar, no ano que vem Na Índia vou mudar pra ver, meu bem Se nada mudar, no ano que vem A Índia vou mudar pra ver, meu bem A Índia vou mudar pra ver, meu bem